O Centro de Integridade Pública, no âmbito da parceria com a Oxfam, financiada pela União Europeia, realizou nos dias 27, 28, 29 e 30 de novembro do corrente ano, no Distrito de Buse e na Cidade da Beira, workshops sobre lançamento do Índice de Transparência na Indústria Extrativa e uma formação sobre legislação do setor extrativo. Os eventos foram igualmente realizados em coordenação com a DEL, seu parceiro local de implementação do projeto. Na Cidade da Beira, os representantes da DEL e do CIP, Abdul Sitimani e Rui Mati, respectivamente, fizeram as notas de abertura do evento. Em seguimento, a presidente da Assembleia Provincial de Sofala, Antónia Chari, exteriorizou as suas expectativas em relação ao evento. Ivan Maussi, pesquisador do CIP, foi responsável pela formação dos membros da Assembleia Provincial sobre a legislação da indústria extrativa. Maussi abordou conteúdos sobre direitos das comunidades afetadas pela indústria extrativa e cenários de violação ou ameaça dos mesmos direitos. Al Rui Mati, também pesquisador do CIP, coube a missão de apresentar os desafios na implementação do decreto que regula a gestão do valor dos 10% transferidos às províncias que hospedam projetos extrativos, bem como apresentar os resultados da pesquisa sobre a exploração de gás no distrito de Buzi. Por sua vez, a presidente da Assembleia Provincial de Sofala, Antónia Chari, comentou em relação à importância da consciência do direito das comunidades abrangidas pelos investimentos da indústria extrativa sobre a pertinência da lei do conteúdo local e também partilhou mecanismos que visam promover a transparência na gestão dos recursos extrativos. É importante que as comunidades sejam envolvidas em todo esse processo e tem sido preocupação por parte do governo de Moçambique o envolvimento das populações nesse aspecto. Acredito que possa haver, por exemplo, o caso do Sr. Jó, Regulo, no distrito, conforme tivemos conhecimento aqui, através da abordagem do relatório produzido no Buzi sobre a indústria administrativa, que clama pelo não enquadramento no processo, assim como também vários outros jovens que reclamam o enquadramento. Portanto, na verdade, é uma necessidade de fazermos com que todos aqueles que estão dentro deste processo sejam cada vez mais... e isso faz com que haja uma transparência no processo de enquadramento, sim. Pensamos que vai melhorar a vida das populações. O que apelamos é que todo esse processo deve ser com que seja vivenciado pelas populações, que as populações tenham palavra a dizer, possam ser num processo participativo dos próprios líderes das comunidades, bem como a própria população. Já no distrito de Buzi, o evento foi aberto pelo secretário permanente Eduardo Issa, que explicou a importância do direito das comunidades abrangidas pelos investimentos da indústria administrativa. De que forma a promoção da transparência na gestão de recursos pode ajudar na gestão de expectativas e conflitos? Bom, nós estamos na esteira da transparência e nada melhor, quando se fala de transparência, que uma determinada empresa que quer realizar as suas atividades no determinado da comunidade, ela se transforma num livro aberto em que não só as comunidades têm conhecimento, domínio daquilo que é o propósito da empresa para si próprio, mas também o governo não tem muita, não precisa de estar numa situação de querer explicar aquilo que já é do domínio das comunidades, de todos nós. Portanto, a transparência é a mãe de uma gestão comunitária, saudável, em que todos saem a ganhar. É sempre melhor que todos saibam do que é que se passa na sua comunidade. É que quando as comunidades sabem, querem a quantidade, querem a qualidade do produto, querem, principalmente, o que é que têm como recurso, a importância que têm do recurso que lhe rodeia e que está sendo explorado, não existem dúvidas que todos participam, todos podem colaborar para o sucesso do empreendimento, nesse caso, da empresa. Portanto, isso é só para dissipar que haja equívocos e que haja interrogações, que haja dúvidas sobre, quer o procedimento da empresa, mas também o que é que os recursos podem trazer com mais valia para si próprio, para as comunidades. Normalmente, nós temos o Conselho Consultivo, em que é um momento em que, quer as comunidades trazem as suas preocupações, e o governo também tem as suas preocupações, elas são debatidas em plenária, e aí todos saibam a ganhar. Portanto, a experiência que nós temos do Conselho Consultivo, em que todos nós debatemos os problemas de forma aberta, de forma transparente, tem resultado exatamente em que todos conhecem quais são os detalhes da sua intervenção para um determinado empreendimento que vai acontecer na sua comunidade. Por fim, comentou sobre a construção da nova estrada para Busi. Vai, vai. As estradas, de uma forma geral, elas são o motor de desenvolvimento das comunidades, quer dizer, é por elas onde não só na componente, por exemplo, nós somos um distrito não só de extração, de extrativo, mas também somos um distrito potencialmente agrícola. E, naturalmente, as estradas vão servir como meios que facilitam o transporte da nossa produção e mesmo para viabilizar muitos projetos que podem acontecer. Eles vão precisar das vias de acesso facilitadas e facilmente circulares. Por sua vez, o representante da empresa Busi Hidrocarbonetos, Sualaia Mustafa, em resposta à preocupação das comunidades referente ao atraso no cumprimento da promessa de construção de uma maternidade, afirmou que o projeto já se encontrava na fase conclusiva. Em relação ao projeto de construção da maternidade, já estamos quase na sua rede final e contamos a primeira semana de dezembro a entregar à comunidade a maternidade de Inharong. De referir que estes eventos são realizados no âmbito do programa Peace Building, financiado pela União Europeia e implementado pelo CIP, Oxfam, Adelsofala, ACORD e Associação do Meio Ambiente. E...